Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E saiu a música do Mundial de League of Legends 2019. Phoenix, Fit, Kailin Russo e Chrissy Costanza. Peguei Platina. Ai, ai, ai. No TFT. Não sei se conta. Mas eu não jogo mais Summoner Drift. Parei em 2015. Nem se lembra, nem se lembra. Eu jogava no servidor americano, porque não existia servidor brasileiro. Peguei ouro, 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 platina, ouro, ai abandonei. Mais ou menos isso. E agora eu estou só no TFT. Bem empolgadão com o pé do TFT. Viciado. Play! 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 Eu conheço os personagens vozes aí por causa do tempo que ele É muito bom aqui Pena que o Brasileiro Então... Eu... Eu... Então... E eu... S Macro. Jura... Eu... 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 Tchau, tchau. A música é excelente, mas tem que ser vestida com o clipe Eu vivo assistindo o clipe No meu céu, Deus abençoe O que é isso? Vixe, só vai. Ah não, desanima um pouco, o Brasil ainda deu esperança pra gente, ganhou uma única partida. Ah, sério? Bora, agora, RTT, Flamengo. Triste. Também que eu não fico agoniado com isso, que eu não fico assistindo. Na minha época eu torci pro solo mid, nem existia o time brasileiro pra gente torcer. Solo mid, só os gringos lá, eu e meus amigos eram bem fãs da solo mid. Darius, The Odd One, uma galera má, ninguém joga mais também. Sério? Se você gostou do resto, dá like, se inscreve no canal. Boa noite pra você. E até a próxima. Tchau.